Tá ferido, eu acho. Tomou tiro ele, eu acho. Tomou, tomou tiro, porra. Ele voltou. Tem um ali atrás daquela van branca ali, ó. Ele pegou a van, mano. Pegou a van? Pegou não. Pegou a van, sim. Eu não peguei ele. Não pegou não. Vai ele lá. Vai ele lá. Ele está lá. A gente mora. Olha lá, olha lá, já. Ele está parando o trânsito aqui. Caralho, que medo. Estou filmando, filho. Está pegando tudo lá. Travessão lá. Olha o BRT. Ele parou o carro. Ele parou o carro. Ele quase que pegou. Olha lá, quase que pegou. Olha lá, parou. Aqui, olha aqui. Desce do carro, desce do carro. Estou pegando. Caralho, mocha de colacha, né? Estão roubando o carro? Gente, olha, muita gente. Muita gente. Meu Deus do céu. Caralho, é muito homem, gente. Estavam pegando os carros todos no posto, mano. Roubaram os carros lá. O carro andando sozinho. O carro é automático, pô. Deixaram o carro. Vai pegar, pô. Vem o carro. Te pegar o carro. Vai, mete. Mete o pedra, sim. Fugiu. Olha, Antônio. O outro carro ficou parado ali. Por quê? O cara largou. O cara está comendo, pô. Não, eles pararam o carro. Mas, irmão, passarinho, eles pararam o carro. Minha mochila ainda está no chão, vê? Eles saíram lá. Aí, eles saíram lá. Onde? É muito homem, gente. Onde estava esses homens tudo? Estava lá na vila. Não, eles vieram daqui. Saiu um monte agora da vila. Saiu da vila, pô. Saiu um monte da vila. Cara, o cara saiu com o fuzil na cara do homem, gente. Caralho. E o carro indo embora sozinho? Aqui é automático. Como é que salva aqui? É onde? É aqui? Não, não, não estou ligado. Não, não estou ligado.